Sim, a gente estive em uma confissão de quem roubava mais carro, e em uma hora a gente roubou 30 e 40 carros. 40 carros? E no final deu o que? Não foi mais. Não ia só ter 40. Aí a gente reuniu tudo lá no acionamento vermelho, deu uma super lançação no ADP de gente. Sério? Abrindo o BO. Quer dizer que vocês é os reis do Lockpikers. Teve uma coisa? Acesse aí a página do Altagram Policiais. O Guilherme, o Guilherme que aponta carro e erra logo mais. Que aí, underline, preparado, vou fazer assim. Da p***. A polícia mostrando que só consegue fazer o resgate depois da denúncia que nós mesmos fizemos. Pedimos desculpa pra todos os cidadãos da cidade. O roubo não foi, em especial, marcação com ninguém. O roubo foi pra mostrar como a polícia é despreparada. Coronel, Santi, Malone e afins. Os piores policiais da cidade. A polícia mostrando que só consegue fazer o resgate depois da denúncia que nós mesmos fizemos. Pedimos desculpa pra todos os cidadãos da cidade. O roubo não foi, em especial, marcação com ninguém. O roubo foi pra mostrar como a polícia é despreparada. Coronel, Santi, Malone e afins. Os piores policiais da cidade. Cheguei, Dalet, chequei. Na frente do... Olha, meu, santo e afins. Os piores policiais da cidade. Cadê tu? Pra ver se eu derrubo. Aquele ali é o DVD que tá na praça. É, Ira. Você se diz tão bom. Olha quanto veículo roubado, Ira. Oi, doutor. Te desafio. Não, eu gostaria de tirar meu veículo escutando você. Calma aí, doutor. Tu calma. Tu calma. E aí, Malone. Só consegue fazer uma coisa no mesmo tempo. Babacas. Vocês são despreparados, né? É, essa voz eu já conheço. Vocês são despreparados. Ontem eu soube que teve um roubo aí de 50 veículos e vocês só foram ativados quando o assaltante denunciou. Me busca na TP aqui. É, o assaltante tem que anunciar pra gente, né? Senhor Juliano, me fale aí. Qual a última vez que você viu o seu veículo e quais são os veículos e... Não, não vi faz dias. Quais são os detalhes deles? Qual é o teu veículo, pai? Não sei como eu perdi. Foi um flash e um turismo. O que tá lá, é vermelho. Não, então não é meu não, pai. Flash e turismo. Última vez visto aonde? Não. Visto na sua vida. Vocês viram que eu não conheço? Daí, ele não sabe. Vou colocar que você não sabe. É muita demora. Esse polícia é despreparado pra caralho, velho. Ah, eu vou lá na... Lá na... O QGVSTN, senão eu vou comprar lá. Começar a ser preparado nesse polícia. Já, já, já. Uma demora dessa. Essa de cidadão. E você vai tomar um empurrão só porque me ameaçou. Peraí. Vou te passar. Peraí que eu vou te passar. Vou te chamar, velho. Eu vou te chamar. Vocês rodam um CS nesse monitor aí? Peraí, deixa eu colocar o carro dele aqui. É o Flash e o turismo, né? Vou colocar aqui como roubado. Ô, 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 só uma pergunta. Pode falar, meu brother. Olha pra mim aí. Peraí que eu tô no bem alto. Como é seu nome? Filho da mãe. Eu não fiz nada. Caralho, pior que a gente fez mesmo não. Ele fez antes, né? Ele fez antes. É. Como é seu nome? No pé ou na mão? Tem. Tem combo aqui. É doutor ou doutora? Lex, é Lex velho. Tem quantos aí? É doutor ou doutora? É doutora que vai virar doutor daqui a pouco. Fazendo um planejamento aí de ir fazendo tudo isso aí. Porque eu fico sem entender, velho. Se tiver um, eu agradeço. Fica tranquilo. Eu vou te dar agora, tá ligado? Não, relaxa. Tem que ter que... Quer o meu? Eu tô vendo aí. É no QG? Não, não. Esse japonês é... Ela fechou. Já vem passando aí. Valeu, professor. Quem é o filho de rapariga que tá me ligando, boy? Blau, blau. Como é que é, menino? Escuta, Baiano. Saca a situação. O véio ligou pra tu, foi? Quem? O véio. Que véio? O véio... Da França? É, que é. Ligou, porra. Ligou, ligou. Sim, diga aí. Ele falou que tem o primo teu aí que tá desempregado. É, boy. Por que aí? Não, que eu queria conversar com ele, né? Peraí que tem uma chuva do caralho, meu filho. Peraí. Eu queria conversar com ele. Oxe, tu quer conversar com ele, é? É. Porra. Pra quando, boy? Ah, no seu tempo. Porra. Quando você puder passar o contato dele aí. Ou me apresentar a ele. Beleza. Os qualquer dia eu te apresento. Pode ser, tipo, hoje, agora, 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 hoje. Hoje não vai dar. Pode ser, boy. Tranquilo. De bom, então? Sem estresse. Oxe, de bom, então, brava. Até depois. Vamos, meu véio. Eu te mando mensagem aí no WhatsApp. Arrubado. Vai. Nem vem, Toniga. Tu ganhou o prêmio lá dos carros. Ganhou o dinheiro pra caralho. Tira o meu carro aí, minha moto, tuto. GSM e duzeta. Tu pobre, tu pobre.